Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Inter, novidade no Inter Travel, exatamente assim. Clientes e não clientes do Inter podem acessar a plataforma de viagens e ganhar cashback comprando aí na página do Inter Travel, sendo clientes ou não clientes do banco. É a primeira vez que o banco abre aí para todos os públicos uma página como essa em viagens, lembrando que todos podem ganhar cashback. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Veja essa novidade que o Inter lançou. Inter Travel para todos. O Inter Travel ganhou uma página especial para desktop. A partir de agora, temos tudo sobre o Inter Travel para você consultar de onde estiver. Além disso, correntistas e não correntistas do Inter podem ganhar cashback para viajar. Basta escolher a loja parceira em que quer comprar e finalizar o seu pedido para ganhar cashback. Direto na sua conta. É fácil, rápido e você sai ganhando sempre. Escolha seu destino e partiu estrada. Ou seja, clientes do Inter agora podem usar o desktop, a página do Inter Travel, sendo correntista e não correntista também. E aproveitar aí as passagens, viagens aí e ganhar cashback. Seu próximo destino com muito mais cashback. Agora no Inter Travel tem passagens, hospedagens, aluguel de carros e muito mais para você viajar para qualquer lugar. É claro, com cashback direto na sua conta. Você planeja toda a sua viagem pelo super app do Inter. O Inter Travel te acompanha em suas viagens do início ao fim. Aproveite para conhecer os seus destinos, favoritos e ainda ganhar cashback em cada uma das suas reservas. Voos nacionais e internacionais. Hospedagem para todos os roteiros. Mais conforto em sua viagem. Parcerias incríveis para mais cashback. O Inter Travel tem mais de 30 sites parceiros para completar sua viagem com mais cashback direto na sua conta. Compra de bagagens, passagens de ônibus, reserva de hotéis, aluguel de carro e muito cashback. Bookingrentalcars.com são alguns dos parceiros que o Inter tem aí também. Tá certo? Vamos fazer aqui uma simulaçãozinha clicando aqui em quero viajar para a gente poder ver. Logicamente que eu vou acessar aqui no caso pelo celular que eu tenho conta no Banco Inter, mas vocês que não tem, vai acessar então no caso pelo PC, né? Sua próxima viagem tem mais vantagem. Cashback na sua conta garanta cashback de até 7% em reservas e aluguel de carro. Viagem com toda a família. Facilidade para comprar passagem. Mais conforto em suas viagens. Você planeja tudo pelo super app do Inter. No caso, se você é cliente. Caso queira ser cliente do Inter, eu vou deixar o link para vocês. A abertura de conta e ter mais vantagem também que o dinheiro vai cair logicamente na sua conta direto, né? Vamos dar uma olhadinha o que nós temos de bom aqui no Inter Travel, né? Aparece quando a gente faz uma simulação aqui de compra de passagem. Aparece voos, hotéis, carro e ônibus, né? Então quer dizer que eu posso alugar carros, quer dizer que eu posso viajar de ônibus, alugar carros, hotéis, né? Hospedar em hotéis e tudo mais. Uma simulação aqui rápida, por exemplo, vamos pegar aqui GRU, Guarulhos, São Paulo, né? E vamos colocar destino, vou colocar aqui Recife, né? Recife, Pernambuco. E vou colocar a data, uma data aí, férias, né? O pessoal gosta de viajar em julho, dia 13, né? Dia 12 e ao dia 16. E de volta, mostrar para vocês como que eu fiz aqui essa emulação, né? E vou procurar aqui o voo. O aplicativo vai gerando aqui as informações de busca e aí ele encontrou aqui as passagens aéreas. Lembrando que aqui eu não estou incentivando vocês a fazerem compras sem pesquisa, tá? De jeito algum. Aqui é mais uma novidade para correntistas e não correntistas. Não correntistas direto ao desktop. No entanto, é mais uma plataforma de pesquisa aí, caso vocês queiram pesquisar voos, hotéis e tudo mais com o InterTravel, tá? E cada compra que você faz gera cashback aí que cai na sua conta, tá ok? Então, aqui no caso, ele pesquisou algumas viagens de São Paulo para Recife e aí várias companhias aéreas que vão aparecer, Goa, Azul, Latam, as que fazem voo partindo de Guarulhos para Recife, tá certo? E aí, caso eu queira hotéis, eu clico então no símbolo de hotéis, vai aparecer aqui o Booking, Vacato, Hilton, Marriott e aí outros também. E o cashback, quanto você ganha a se hospedando no hotel aqui, comprando passagens ou comprando diárias de hotéis aqui com o InterTravel, tá? Então, vocês podem fazer pesquisa aqui também. Carro, renta car, 5% também de desconto de volta. E ônibus pela ClickBusque, é bem famosa mesmo, né? Tá dando 2,5% de cashback. No caso de ônibus, tem a opção aqui de 2,5%, 6,5%, 4%. Também é interessante pesquisar aqui para que você não saia com desvantagem, né? Com essa opção, eu acho legal que os clientes do Inter, no caso pelo aplicativo, ou pelo site, no caso do InterTravel, para quem não é correntista, vai ter mais uma opção aí de procurar ônibus, carros, hotéis e voos para qualquer lugar do Brasil e do mundo, né? Tanto nacional quanto internacional. E ganhando cashback, fazendo compra. Então, o ideal é o quê? Você pesquisar, né? Lógico, naquele site de busca que você já faz normalmente ou direto pela sua companhia aérea e dá uma olhadinha no InterTravel. Quem sabe ali tenha uma promoção boa, né? Se você confiar, logicamente, no Banco Inter. E lembrando que aqui, em hipótese alguma, eu estou orientando, incentivando vocês a fazerem compras no site do Inter ou virar cliente do Inter. É apenas uma informação para vocês de mais um site de busca de informações aí de venda, de passagens através do Banco Digital Inter, tá? Para quem não conhece o Banco Inter, hoje ele figura entre os melhores bancos digitais do Brasil, inclusive, eles abriram uma conta americana, a USEND, que é uma conta que o Inter comprou lá nos Estados Unidos, o Banco Digital, e eles trabalham com moedas estrangeiras também, no caso, o Inter e o USEND. Logo, logo, eles estarão lançando um cartão de débito aí físico também para os clientes da USEND. Inter também entrando aí na Nasdaq, na Bolsa aí, o pessoal está buscando muito por isso pelo Inter, então também um banco forte e sólido aí. E o grupo Inter, que vocês já sabem, é a força que é o Banco Digital, né? Trabalham com cartões de crédito Gold, Platinum, Black, Black Win, sem anuidade nenhuma, com cashback de retorno ao cartão de crédito do Inter, certo? Pessoal, está aí para vocês mais uma novidade do Inter, Inter Travel para todos. Correntista e não correntista do Banco, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para o seu abraço, então? Gabriel Santos, um grande abraço. Leonardo Vasconcelos, um grande abraço. Roberto Santiago, um grande abraço. Alexandre Cavalcante, um grande abraço. John Coelho, um grande abraço. Ingrid Conceição, um grande abraço. Tedes Rodrigues, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.